O corpo humano é constituído de diversas partes que são interrelacionadas, ou seja, uma depende da outra. Cada sistema, cada órgão é responsável por uma ou mais atividades. Milhares de reações químicas acontecem a todo instante dentro do nosso corpo, seja para captar energia para a manutenção da vida, movimentar os músculos e recuperar-se de ferimentos e doenças, ou se manter na temperatura adequada para a vida. Essa criação divina, chamada órgãos, não tem preço, mas o mercado negro não respeita essa lei. Muitas pessoas brincam dizendo que tem que vender um rim para comprar um iPhone, ou algo mais caro, mas afinal... A venda de órgãos é ilegal em todos os países, exceto no Irã. Apenas 8% dos mais de 100 mil transplantes que são realizados a cada ano no mundo, são feitos com órgãos de tráfego ilegal. Essa estimativa é da Organização Mundial de Saúde, que trabalha incansavelmente para combater essa prática. Geralmente as pessoas que vivem em situação de pobreza ou pobreza extrema, a ponto de ser capaz de vender um rim para levantar sua família. Os países mais afetados são a Índia, o Paquistão e a Filipinas, e alguns países da América Latina. Os traficantes de órgãos atuam de modos diferentes. As vítimas podem ser sequestradas e forçadas a doar o seu órgão. Outras são enganadas por médicos que precisam de uma operação cirúrgica, e seu órgão é removido sem o seu conhecimento. Vítimas podem ser inclusive assassinadas para a remoção de seus órgãos. Essa prática vem crescendo a cada ano. Recentemente um levantamento feito estima-se que a venda ilegal de órgãos lucra entre 600 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de dólares por ano. Um site chamado Medical Transcription fez uma lista de valores aproximados de partes do corpo vendida no mercado negro, inclusive de membros como a mão e o ombro. Vamos à lista que está convertida no valor atual do dólar. Par de olhos R$ 1.711 Caveira com dentes R$ 3.912 Ombros R$ 500 Artéria coronária R$ 1.630 Coração R$ 377.940 Fígado R$ 511.000 Mão e antebraço R$ 1.255 Litro de sangue R$ 1.098 Baço R$ 1.656 Estômago R$ 1.656 Intestino delgado R$ 8.211 Rim R$ 854.000 Vesícula biliar R$ 3.973 Pele R$ 32,00 por polegada quadrada Você teria coragem de perder alguma parte do seu corpo para ganhar uma grana? Ou você acha isso um absurdo? Deixe suas opiniões aí no comentário.